Queridos amigos e irmãos, estamos num tempo de contínuas mudanças provocadas pelos meios de comunicação que estão reduzindo as distâncias, nos aproximando dos eventos e mudando até a própria cultura. O próprio trabalho de evangelização não pode ficar fora deste mundo midiático. Daí a importância da comunicação para a igreja. Este ano completam-se 50 anos da aprovação do decreto conciliar que fala dos meios de comunicação, cujo título é intermirífica. Não se trata apenas de uma recordação. Este documento expressa a atenção que a igreja dá à comunicação e aos seus instrumentos importantes, sobretudo para a dimensão evangelizadora. Temos depois os instrumentos da comunicação e, neste caso, não podemos separar comunicação e evangelização, porque a própria evangelização por si mesma é comunicação. Nas últimas décadas, os meios de comunicação evoluíram muito, mas a solicitude permanece, assumindo novas sensibilidades e novas formas. Pouco a pouco, o panorama da comunicação foi se tornando, para muitos, como que um ambiente de vida, uma rede onde as pessoas comunicam, alargam as fronteiras dos seus conhecimentos e também das suas relações. Nós devemos sublinhar, sobretudo, estes aspectos positivos, apesar de todos estarmos cientes dos limites e dos fatores nocivos que também existem a este respeito. E é neste contexto que nós devemos nos perguntar, qual é o papel que a igreja deve ter com as suas realidades e atividades de comunicação? Em cada situação, independentemente das tecnologias, nós achamos que o objetivo é saber inserir-se no diálogo com os homens e as mulheres de hoje. Saber inserir-se no diálogo é para compreender as expectativas das pessoas, as dúvidas, as esperanças. São homens e mulheres, por vezes, um pouco desilugidos por um cristianismo que lhes parece estéreo, com dificuldade, precisamente, em comunicar de forma incisiva o sentido profundo que a fé dá. Com efeito, nós estamos assistindo hoje, precisamente, na era da globalização, a um aumento da desorientação, aumento da solidão. Vemos alastrar a confusão sobre o sentido da vida, a incapacidade de fazer referência a uma casa, a dificuldade em tecer laços profundos. Assim, é importante saber dialogar, entrando com discernimento, também nos ambientes criados pelas novas tecnologias, nas redes sociais, para fazer emergir uma presença, uma presença que escuta, dialoga, encoraja. Neste sentido, nós não devemos ter medo de ser esta presença, afirmando a nossa identidade cristã ao fazermos cidadãos deste ambiente. Uma igreja, companheira de estrada, sabe pôr-se a caminho com todos. Há também uma regra antiga, que não podemos esquecer a regra dos peregrinos. O companheiro de um peregrino, que faz a estrada com o peregrino, deve caminhar com o passo do peregrino. Nem ir mais adiante, nem ficar para trás. Isto quer dizer que precisamos de uma igreja companheira de estrada, que saiba pôr-se a caminho, como se caminha hoje. E esta regra do peregrino pode servir-nos também de inspiração para esta realidade do mundo da comunicação. Neste contexto da comunicação, todos nós enfrentamos juntos um desafio. A problemática principal não é de ordem tecnológica. Nós devemos nos perguntar, somos nós capazes, neste campo da comunicação, de levar Cristo, ou melhor, de levar ao encontro de Cristo, de caminhar existencialmente com o peregrino. Mas como caminhava Jesus com os peregrinos de Emmaus, inflamando o coração, fazendo-lhe encontrar o Senhor. Somos nós capazes de comunicar o rosto de uma igreja que seja a casa para todos? Nós temos, falamos da igreja com as portas fechadas. Mas aqui trata-se de algo mais que uma igreja com as portas abertas, é algo mais. É tentarmos juntos construir casa, construir igreja, construir família. Não é igreja com as portas fechadas, nem igreja com as portas abertas, mas sim uma igreja que caminha, em caminho, construir a igreja. E este é um grande desafio. Precisamos fazer redescobrir um encontro pessoal e também, através dos meios de comunicação social, descobrir a beleza de tudo o que está na base do nosso caminho e da nossa vida. A beleza da fé. A beleza do encontro com Cristo. E neste também ambiente da comunicação, é necessário que a igreja saiba levar calor, inflamar o coração. A nossa presença, as nossas iniciativas, será que sabem dar resposta a esta exigência? Ou nós permanecemos assim só na parte técnica? Temos um precioso tesouro para transmitir, um tesouro que gera luz e esperança. E há tanta necessidade disso. Mas tudo isso exige uma formação cuidadosa, qualificada, por parte de todos, de leigos, de padres, de religiosos, também neste setor da comunicação. Vamos pensar neste grande continente digital. Olha, que não é simplesmente tecnologia. Mas este mundo é formado por homens e mulheres reais, que trazem consigo aquilo que tem dentro, as suas esperanças, os seus sofrimentos, as suas ansiedades, a busca do verdadeiro, do belo e do bom. Por isso, é preciso saber indicar e levar Cristo, partilhando estas alegrias e esperanças, assim como Maria, que trouxe Cristo ao coração do homem. É preciso saber penetrar até naquele nevoeiro da indiferença, sem se perder. O Papa diz, há necessidade de descer mesmo na noite mais escura, sem ser invadido pela escuridão, nem se perder. Há necessidade de ouvir as ilusões de muitos, sem se deixar seduzir. Há necessidade de acolher as desilusões, sem cair na amargura, tocar a desintegração na alheia, sem se deixar dissolver e decompor na própria identidade. Este é o caminho. E este também é o desafio. É importante a atenção e a presença da Igreja no grande mundo da comunicação, para dialogar com o homem de hoje e levá-lo ao encontro com Cristo. Mas o encontro com Cristo é um encontro pessoal. Não se pode manipular. Neste tempo, nós temos uma grande tentação na Igreja, que é uma moléstia como que é espiritual. Qual é a tentação de manipular as consciências? Uma lavagem do cérebro, que no fim te leva a um encontro com Cristo, mas puramente nominal, e não com a pessoa de Cristo vivo. No encontro de uma pessoa com Cristo, intervém Cristo e a pessoa. não aquilo que quer o engenheiro espiritual, que pretende manipular. Este é o grande desafio. Levar o homem de hoje ao encontro com Cristo. na certeza, porém, de que somos meios e que o problema fundamental não é adquirir tecnologias sofisticadas, embora são necessárias para uma presença atual e válida. nós temos que ter bem claro em nós que o Deus em que nós acreditamos é um Deus apaixonado pelo homem, que quer manifestar-se através dos nossos meios, ainda que pobres, porque é Ele que opera, é Ele que transforma, é Ele que salva a vida do homem. Que nós possamos nos comprometer a evangelizar este mundo da comunicação para realizar este importante encontro com o Senhor da vida. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.